Muita atenção Brasília Pra dar a volta por cima tem que ser com o safadão Tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você Que a cruz não foi de novo Não, 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 não Não foi de novo E tava chorando de barriga cheia Eu quero lembrar pra você Que a cruz não foi de novo Não, 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 não E quem escolhe demais termina aprendendo E hoje? E hoje? Canta bem forte Invejeção Invejeção Em novo Em novo Invejeção O ano que deu, você dizia que eu era ruim, arranjou Agora se for mentira vocês me digam, mas nos tempos de hoje, nos tempos de hoje Quando a gente termina o nosso relacionamento, a primeira coisa que a gente faz Pega o celular e bloqueia o ex ou a ex no WhatsApp, na mesma hora O segundo passo, você faz questão de sair de todos os grupos que ele ou ela está participando E a terceira coisa, você bloqueia no Instagram, que é pra não ver a sua foto nunca mais Hoje aqui em Brasília eu quero que você faça diferente Você vai desbloquear seu ex e a sua ex agora no Instagram Você vai postar uma foto aqui na gravação do DVD do Safadão, muito bem, obrigado Você não escreve muito pra não perder a gravação, você coloca assim ó Hoje tem hashtag vai safadão Aí você não esquece, você tem que voltar lá no WhatsApp Desbloquear seu ex, desbloqueia sua ex e manda um áudio pra ela ou pra ele dizendo assim ó Eu não te disse Eu te disse que falar de mim é fácil Difícil é arranjar o melhor do que eu Puxa R&D E fechassar o que deu O que deu Você dizia que eu era viajou Puxa R&D Puxa R&D Puxa R&D Todo mundo joga a mão em cima e diz o quê? Vai safadão Vai safadão Tá sentindo humilhada sozinha Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não foi minha não Tava chorando Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não Não foi minha não Quem escolhe demais Quem escolhe demais Quem sabe com os erros na vida termina aprendendo Hoje tá escolhendo o que E veja o que deu Você dizia Outro pior E veja só no que deu Veja só no que deu Você dizia que eu era ruim Arranjou Outro pior do que eu E quem gostou na porta a mão e faz barulho